Um dos setores que mais cresceu durante a pandemia foi o da construção civil. Mas a alta procura fez com que alguns produtos comecem a faltar no mercado. E isso vem afetando também o preço dos materiais. Tem reportagem aqui no Balanço Geral pra gente acompanhar agora. Maicon é construtor e responsável por 30 obras em Santa Catarina, 12 delas só em Joinville. Ele afirma que todas têm sido afetadas pela falta de matéria-prima. Essa aqui no bairro Vila Nova começou em agosto, mas já está parada há um mês porque faltaram no mercado tijolos, ferro, tubos de conexões. E quando dá sorte de encontrar os itens, eles estão bem mais caros. No momento nós estamos com a falta de ferro, o tijolo e talba e o cimento também está bem complicado. Então a gente não consegue pegar uma carga que nem a gente pegava, então conseguimos pegar em unidade bem baixa. O tijolo dobrou, foi quase 40% a alta, tanto o ferro subiu 50%, o cobre também, os fios de cobre subiu quase 100%. Para não dispensar quem trabalha com ele nas obras, o jeito foi remanejar o pessoal. Essa semana a gente trabalha em São Chico, outra semana em Barra Velha e depois voltamos para Joinville para suplir todos os clientes. Nesta loja de materiais de construção em Joinville, alguns produtos não estão disponíveis à pronta entrega, somente por agendamento. E é grande a lista de clientes que aguardam a chegada dos itens. Sim, a gente vê aqui um produto como esse tanque. Às vezes uma peça de PVC falta para a fábrica, a fábrica deixa de entregar o tanque justamente pela falta de apenas um produto. E isso acontece também com as tintas, vem acontecendo. Com a falta de latas no mercado, a indústria tem a tinta, mas ela acaba não tendo a lata para poder entregar a tinta para venda no varejo. Muitos clientes vêm atrás hoje dos tijolos, pegando como exemplo os tijolos. O que a gente pode fazer por eles é apenas uma reserva até a chegada do produto, que hoje está extremamente em falta no mercado regional e eu creio que até catarinense. Embora a loja não tenha prejuízos com isso, o faturamento poderia ser bem maior. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, em 81% das empresas houve desabastecimento do aço. E em 50% delas, a falta de cimento, tubos e conexões de PVC, blocos cerâmicos e cabos elétricos. Segundo o levantamento, este seria o maior desabastecimento de matéria-prima em 19 anos. A falta não é só em Joinville, a falta é a nível de Santa Catarina e Brasil mesmo. E o problema disso tudo é a alta demanda do nosso setor esse ano, na pandemia, que as pessoas estão dando valor a melhorar sua casa, a construir, tirar do papel os seus projetos. Então, pela alta demanda, nós tivemos uma falta de produto e uma falta de embalagens para entregar os produtos nas nossas lojas. Mas a falta de insumos não é o único problema. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria revela que em 82% das lojas foi observada uma alta expressiva nos valores dos produtos. A previsão é que o abastecimento seja normalizado apenas no ano que vem. Desse jeito, o atraso nas obras parece inevitável. Mas dá para se programar e reduzir os impactos. Antes de você começar uma obra, buscar uma loja, verificar se o produto tem estoque ou se não tem, aguardar a chegada, fazer a reserva para após isso contratar o profissional. Porque senão a obra vai acabar não acontecendo pela falta do produto. Então, vamos lá.